Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio Morelio Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, o programa idealizado pela Fundação Baldino do Amaral, realizado pela TV Com e pela TV Jornal Cruzeiro do Sul. Vamos receber hoje em nossos estúdios o ginecologista Dr. Luiz Sampaio Neto, que também é professor na Faculdade de Medicina, a PUC, aqui em Sorocaba. Seja bem-vindo, Dr. Luiz. Muito obrigado pelo convite. Prazer em estar aqui. Dr. Luiz, hoje vai falar sobre um assunto que as mulheres sempre questionam, sempre tem uma preocupação muito grande e intensa, porque é uma coisa que afeta muito a vida da mulher quando ela está numa maturidade, né, Dr. Luiz, que é a menopausa. O senhor poderia explicar pra nós, leigos, vamos dizer assim, o que é realmente a menopausa, o que ocorre no organismo de uma mulher quando ela atinge uma idade que a partir de mais ou menos 40 e poucos anos, é isso, Dr. Luiz? É isso. As mulheres têm uma peculiaridade que elas têm uma carga definida, antes de nascerem, do número de folículos que elas vão ter. O que significa isso? Na verdade, as mulheres, já ao nascer, têm uma previsão de quanto tempo seus ovários funcionam. Diferente dos homens, que isso é produzido a cada seis horas, nas mulheres, o que foi produzido intraútero não é reposto mais. Isso faz que quando chegue por volta dos 45, 50 anos de idade, esses folículos progressivamente se esgotaram. E isso faz com que haja uma queda dos hormônios que são justamente produzidos pelos folículos. Quer dizer que ela já nasce com uma carga, vamos dizer, de folículos que não se repõem ao longo da vida. Não se repõem, são pré-definidos. Só vai perdendo. Vão se gastando a cada ciclo mensural da mulher. Por volta de 50 a 100 folículos são consumidos em cada ciclo que a mulher tem. E quando ela começa a adolescência, ela vai ter uma previsibilidade de ciclos até completar por volta dos 48, 50 anos de idade. E aí o que vai acontecer? Os hormônios não existem mais, não proliferam mais no endométrio e a mulher para de menstruar. Isto é a menopausa. Menopausa, portanto, é a última menstruação. E o período em que ela ocorre é o período chamado climatério. Mais ou menos parecido com o que acontece na jovem, que tem a adolescência, a puberdade, que dentro desse período tem um evento que é a primeira menstruação, chamada de menarca. E às vezes passa um tempo sem e depois é que vai se regulando os ciclos? Tanto no início quanto no final do período reprodutivo, quer dizer, na adolescência, quanto no climatério, os ciclos são irregulares. Por que são irregulares? Porque são ciclos sem ovulação. São adaptações, vamos dizer, também do organismo que está entrando. Isso, numa fase inicial adaptando para começar a funcionar. E numa fase final adaptando para parar de funcionar. E faz diferença, por exemplo, a idade que a menina começou a menstruar. Isso interfere em quando, por exemplo, a menina que menstruou mais cedo, com 13, 12 anos, ela vai entrar na menopausa mais cedo também? Mas se eu te pergunto, durante muito tempo você achou que sim. Mas isso não é verdade. E vou te dar um exemplo fácil de entender. Mulheres que nunca têm filhos, portanto, ovulam ao longo de toda a sua vida, vão ter a mesma idade na menopausa daquelas que têm, por exemplo, 10 ou 15 filhos, que os ovários param de funcionar. Que, teoricamente, ela não estaria gastando os folículos dela. Mas, na verdade, a questão é de quantidade e de resposta dos folículos aos hormônios que governam os ovários. Porque também, nesse caso, a gente poderia incluir a questão do uso de pílulas, por exemplo, que a mulher não menstrua. Exatamente. Não vai economizar folículos para ela ter a menopausa mais tarde. Seu raciocínio está perfeito, porque as pílulas são anovulatórios. Elas evitam a ovulação. Portanto, daria economizando e ela tomando 10 anos de pílula, e aí é 10 anos da menopausa. Não é verdade. A menopausa acontece na mesma idade. E a idade, normalmente, que ela entra nesse ciclo de menopausa, que o senhor chamou que é o climatério? Climatério, isso. Que é o período que ele entra, está começando a entrar na menopausa. A gente considera que é normal o climatério a partir dos 40 anos de idade. E ele se encerra por volta dos 70. Portanto, ela vive 30 anos da vida dela numa fase de perda de função hormonal. E ela sente o quê nesse período de climatério? Como é que ela começa a sentir que, puxa, eu acho que eu estou entrando na menopausa? Porque, às vezes, está um dia mais quente, a gente sente um calor, já fica achando que está acontecendo alguma coisa. É, o corpo tem alguns sintomas para demonstrar essa perda de função do ovário. O primeiro deles é o ciclo irregular. Então, os ciclos começam a ficar com variabilidade mais longa ou mais curta. E, junto com isso, as mulheres costumam sentir ondas de calor, chamados fogachos. Que é um calor muito peculiar, é um calor diferente do calor normal. Não é o calor do dia a dia. É um calor que começa realmente na parte do abdômen, sobe, compromete pescoço, rosto e couro cabeludo. Se associa a uma vasodilatação, que às vezes a pessoa fica vermelha. Na sequência, ela tem uma ereção de pelos, como se fosse um arrepio. Logo em seguida, ela começa a ter uma sudorese. E, às vezes, até ela tem um tremor. Na verdade, o que ela tem aí é o desarranjo do controle da temperatura do corpo. E a temperatura do corpo sobe, objetivamente, de 3 a 4 graus. É um número bastante expressivo. É muito pesado. Porque se imagina, Sorocaba aqui, 36, 34 graus. E a gente com o corpo já com 37 graus, subindo para quase 40, subitamente. É muito mal estar. E dá um suor também, às vezes, na nuca, na cabeça. Ela vai ter uma sudorese. E o interessante é que, se ela está dormindo, ela acorda para ter o fogacho. Porque, hoje em dia, a gente sabe que, antes de ter essa onda de calor, a mulher apresenta uma alteração na córtex do cérebro, que faz com que quem está com sono profundo superficialize o sono. Então, ela estava dormindo, daí ela levanta, acorda. Na sequência, alguns segundos depois, ela tem uma onda de calor. Não é que ela tem a onda de calor e aí, então, acorda. Ela primeiro tem esse, vamos dizer, esse sobressalto. Esse mal estar, daí acorda. Isso é uma aura, como se fosse uma aura de convulsão que ela tem. E isso é, vamos dizer, ele começa a ficar mais frequente com o passar do tempo? Quando ela vai chegando próximo da menopausa mesmo, ela vai tendo esses sintomas mais frequentemente? Os sintomas mais importantes são, nos dois ou três anos, próximos à menopausa. Mas não são todas as mulheres que têm. Não tem todos os sintomas tão, vamos dizer, tão... Intensos. Intensos, exato. Essa sintomatologia intensa é peculiar em 20% a 30% das mulheres que passam pelo climatério. Outras têm um pouco, mas é suportável. E algumas não têm sintoma nenhum. Isso é variável de pessoa para pessoa. Tem algum outro sintoma que ela possa sentir, algum mal estar, algum outro? Então, começa com ciclos irregulares, na sequência vem os fogachos, logo depois começa a ter sintomas da falência estrogênica. Ela vai ter sensação de vagina mais seca, ela pode ter uma piora do suporte da pelve, então todas aquelas estruturas que dão apoio para o útero e vagina ficam enfraquecidas pela falta de hormônio. E isso faz com que a mulher passe a ter a queda do útero do seu lugar normal, a queda da bexiga. Isso, consequentemente, leva à perda de urina, à incontinência urinária, dificuldade de evacuação. Muda algumas coisas nessa fase do climatério por conta de situações psicosomáticas. Essa mulher começa a ter sensação de nervosismo, de ansiedade, até porque ela percebe o processo de envelhecimento. E já fica preocupada a mulher quando percebe que está envelhecendo e já entra em crise normalmente. Isso altera a libido também da mulher? Altera a libido, primeiramente, pela questão psicológica, dela se sentir mais envelhecida, o corpo dela se modificando. E costuma alterar a libido porque ela começa a ter a vagina seca. Então, ela vai ter a relação sexual, a vagina está seca, dói a relação, ela não quer, ela queria um ciclo. O corpo doloroso, seguido de não querer mais ter relação sexual, se afastar do parceiro. E isso gera uma situação de queda, diminuição do desejo sexual. Todos esses sintomas, doutor Luiz, podem ser tratados? O que uma mulher pode buscar no consultório de um ginecologista nesse momento da vida? Existem várias maneiras de tratar o climatério. A melhor maneira é aquela que você dá de novo aquilo que está faltando, que é o hormônio. O ovário produz, basicamente, dois hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. Tem um outro hormônio que é em quantidade pequena, que é a testosterona, que é o hormônio masculino. Então, basicamente, os dois mais importantes e o terceiro deveriam ser repostos. Se eu tiver essa possibilidade, eu corrijo todos os sintomas. E aí a mulher passa a deixar de ter esses sintomas desconfortáveis? Ela passa, vamos dizer, por uma menopausa mais tranquilamente? A gente consegue aliviar muitos sintomas, é como se ela não tivesse mais, as ondas de calor basicamente cessam. A vagina volta a ter o trofismo normal, ela consegue melhorar um pouco as outras coisas, tem coisas que você não tira. Por exemplo, a percepção do envelhecimento, a própria aparecimento de rugas, são coisas que independem dos hormônios. Mas essas coisas, independente dos hormônios, são revertidas habitualmente com o uso dessa medicação. E esses hormônios, eles podem, porque o hormônio é uma coisa que tem um preconceito, tem sempre uma preocupação muito grande. Quando uma mulher vai tomar um hormônio, acha que vai nascer pelo, que vai ter alguma mudança genética, enfim, no organismo dela. Tem algum efeito colateral, algum efeito negativo o uso de hormônios? Sem dúvida, como tudo, não é uma panaceia. Não são todas as mulheres que podem receber esses hormônios, nem por um tempo muito prolongado. A gente tem que saber exatamente o que vai prescrever para elas. E para essas mulheres que não podem, não devem usar os hormônios, existem tratamentos alternativos. Tratamentos alternativos farmacológicos, por exemplo, o uso de drogas que tiram as ondas de calor, hidratantes de vagina que melhoram essa questão da vagina seca, tranquilizantes que ajudam ela a diminuir um pouco o estresse. Mas aí você está tratando os sintomas, vamos dizer. Aí é diferente. Aí você percebeu, o tratamento aí é pontual e sintomático. Eu trato, escolho os sintomas que mais incomodam e vou tratar várias drogas que atuam assim. Alivia os sintomas, vamos dizer. Exatamente. Mas e se tomando hormônios, pode ter, então, como o senhor disse, algumas não podem tomar hormônios. Tem muita sensibilidade, enfim, não tem o efeito produtivo, vamos dizer, positivo que gostaríamos. O problema dos hormônios, Paula, é que os hormônios, especialmente o estrogênio, eles são hormônios que determinam a proliferação de células. Então, eles estimulam o crescimento celular. E isso preocupa muito, especialmente, no risco de câncer. Aqueles tecidos do corpo da mulher que têm receptores para os hormônios, eles começam a aumentar a produção de células. Isso acontece nas mamas, acontece no endométrio e, se essa mulher não for bem orientada, ela pode ter um risco maior de vir a desenvolver os cânceres dependentes dos hormônios. Câncer de mama e endométrio, basicamente. Ele desenvolve as células, tanto as boas quanto as ruins, na verdade, é isso. Exatamente. Mais que isso, no processo de desenvolvimento celular, eu corro o risco de ter um escape, ter uma mitose atípica, ou seja, uma célula que vai ter uma linhagem criada a partir de então, por esse crescimento, com características de câncer. Algum outro efeito que pode ser cuidadoso, que, vamos dizer, um ginecologista ao receitar um hormônio é um cuidado que ele tem que ter? Além dos tumores que dependem do estrogênio, existe uma complicação muito importante, que é a questão da coagulação do sangue. Os hormônios do ovário atuam no fígado, modificando a produção de fatores de coagulação. Quando você usa uma dose hormonal maior que a habitual, você passa a dar um risco para essa mulher maior de ter uma trombose. Isso é descrito para mulheres que usam pílulas e também é descrito para mulheres que usam tratamento hormonal no climatério. Então, antes de você prescrever qualquer tratamento hormonal, você tem que avaliar se essas mulheres não serão de risco elevado para a trombose, porque é uma complicação muito grave. Eu não posso querer tirar os calores às custas de dar uma trombose pulmonar ou cerebral para essa mulher. Existem exames que, com certeza, o senhor faz antes de receitar um hormônio para dosar algum tipo de efeitos que ele possa causar? Então, existem exames para descartar outras patologias concomitantes. Então, são exames de sangue que você avalia como é que está a condição de colesterol, como é que está a condição dos triglicérides para ver se ela já teria uma terosclerose instalada. Existem exames para descartar, por exemplo, câncer de mama, câncer endométrio, como mamografia, outra ação transvaginal. E existe, mais importante do que tudo isso, é uma anamnese bem feita. Conversar com aquela mulher, se ela é fumante, se ela faz sujeito de física, se ela perceber se ela é obesa, se ela tem descendentes familiares de correr risco de trombose. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Uma mulher com essas características, se ela é fumante ou não, se ela pratica esporte, se é mais sedentária, isso também pode auxiliar no tratamento? Então, isso vai ser fundamental. Na verdade, tem trabalhos até que demonstram que se você não der remédio nenhum, nem hormônio, nem não hormonal, e simplesmente fizer uma mudança de práticas de vida nessa fase de vida, você pode mudar de maneira substancial o futuro dessa mulher. O hormônio deve ser começado a usar logo que começam os sintomas? Você tocou num assunto importante que é uma coisa chamada janela de oportunidade. O que significa janela de oportunidade? É a fase em que a falta dos hormônios não teve repercussão ainda e ela vai se beneficiar do uso dos hormônios. E é essa fase que a gente deve entrar com a medicação. Não adianta eu pegar mulheres com 60, 70 anos de idade, porque algumas ainda têm sintomas, e eu entrar com o tratamento, que eu vou até abreviar os sintomas, mas não vou beneficiar essas mulheres em longo prazo. E tem mulher que passa sem nenhum sintoma? Vamos dizer, passa pela menopausa sem, vamos dizer, as sortudas, 20% só é isso? 20%. No Brasil, a população geral do Brasil, em torno de 20%, duas em cada dez mulheres, passarão sem sintomas. O que é interessante é que existe uma relação, se a mãe dela teve sintomas, ela vai ter mais sintomas. Se a mãe dela não teve sintomas, ela tem menos sintomas. Quer dizer que estão aperfeiçoando, então. Não, é uma questão de aprendizagem. Ela se espelha muito do que a mãe passou nessa fase. Pode ver que a mulher é um ser bem emocional mesmo. Sem dúvida. Na verdade, você sabe que os sintomas psicológicos são tão importantes que existe uma síndrome descrita para essa fase do climatério. A síndrome, em inglês, empty nest, ou síndrome do ninho vazio. Porque é a fase que a mulher que está chegando nos seus 50 anos de idade tem seus filhos se casando ou se formando, saindo de casa. O seu marido voltando para casa depois da aposentadoria, o que é talvez mais complicado que o filho sair. Ela passa a ter menos função na dinâmica da casa. Claro. E isso faz com que ela comece a se sentir desnecessária. E tudo vem junto, né? Exatamente. E aí, além de ter o quadro clínico do climatério, ela vai ter o quadro social e psicológico de uma situação diferente que ela não está sabendo lidar direito. Hoje, a nossa expectativa de vida da mulher hoje é em torno de 75 anos. Está correto, doutor Luiz? Sim. A expectativa do Brasil, média é essa. Mas se você for selecionar algumas regiões de excelência em saúde, por exemplo, interior do Rio Grande do Sul ou no Paraná, a gente atinge a expectativa de vida semelhante do Japão. Em torno de 82 anos de idade. E a expectativa para daqui a alguns anos, vamos dizer, em 2050, é que essa expectativa de vida sempre vá aumentando. Sem dúvida. Isso no Brasil é importante, mas isso é mais relevante ainda em países mais adiantados. Para você ter uma ideia, na França, para 2050, mais da metade da população terá mais de 60 anos de idade. Então, o que fez essa mudança, essa expectativa de vida ser tão aumentada? Para a mulher, o que isso muda no tratamento da menopausa? Então, o que fez a expectativa aumentar foram as condições sociais que melhoraram. Para a mulher, especificamente, o que fez isso foi o bom cuidado na assistência ao parto e à gravidez. Então, elas não morrem mais no puerpério, não morrem mais de abortamentos e faz com que elas sobrevivam esse período. Biologicamente, a mulher é mais forte que o homem, então ela vive mais tempo. Isso tem muito a ver com os efeitos tardios, justamente, da tensão do climatério. Porque agora eu tenho condições de muito tempo, quer dizer, uma mulher que sobreviva dos 50 aos 90, ela está há 40 anos vivendo sem hormônio. Isso faz com que ela tenha repercussões tardias da falta do hormônio. E tendo o tratamento hormonal bem feito, bem acompanhado, o que ela pode ter de benefício com esse tratamento, doutor Luiz? Então, a associação de uma boa prescrição hormonal durante um período não muito longo, em torno de 5 até 10 anos, considera-se adequado. Uma boa orientação para essa fase de vida, especialmente aumentando práticas de atividade física diárias. Socialização, que é muito importante. Ela participar de grupos, grupos de igreja ou grupo de comunidade, que faz com que ela tenha uma percepção de um novo valor de vida nessa fase de vida. Uma dieta adequada, onde se prioriza a ingestão de cálcio, com menos proteína, mais frutas, mais verduras, uma atividade saudável que lhe dê prazer, isso tudo vai fazer com que ela tenha envelhecimento saudável. Vai fazer com que ela tenha menos risco de osteoporose, menos fraturas, vai ficar menos acamada. A osteoporose é um fator que a gente deve aqui ter um cuidado, um ressaltar alguma coisa em relação a ela? A osteoporose é a maior complicação decorrente da perda dos hormônios, complicação tardia. O hormônio normalmente mantém o que a gente chama de homestase óssea, ela mantém o osso em equilíbrio. Quando você tira o hormônio, o osso começa a ser consumido, vai ficando poroso, e mesmo que você vá ingerir cálcio, o cálcio entra e não fixa no osso. Então ele fica muito frágil, isso expõe a mulher a qualquer queda, e nós temos que lembrar que indivíduos idosos não enxergam bem, eles têm menos equilíbrio, eles mudam o eixo do corpo, então eles caem mais, e caindo mais vão sofrer mais fraturas, e algumas das pessoas que fraturam, algumas uma porcentagem grande, 20%, ficam acamados até morrer. Essa perda óssea, ela ocorre mais rapidamente? O senhor estava me dizendo que logo no início da menopausa, ela é mais intensa? A perda é o tempo todo, mas ela é muito mais intensa no período próximo à menopausa. Varia de 2% a 5% da perda da matriz óssea por ano nos primeiros 5 anos de menopausa. Ou seja, se em 5 anos eu perder 3%, eu perdi 15% da massa óssea depois de 5 anos. Isso não é recuperado, mesmo que tome hormônio. Então a ideia de usar hormônio é adiar isso e fazer isso de maneira mais branda. A gente percebe, doutor Luiz, que com o passar dos anos, a evolução da humanidade, da saúde como um todo, o climatério antigamente com certeza não devia ser considerado um problema de saúde, não devia ser tratado. A partir de quando o climatério passa a ser realmente um problema de saúde pública? A relevância disso em termos de saúde pública é conforme o contingente foi aumentando de pessoas mais velhas. Quando eu estava na faculdade, o mais relevante era o atendimento pediátrico. Hoje em dia, a pediatria perde muito da sua força por conta de ter menor número de crianças em proporção aos idosos. Também o tempo que você fica depois da menopausa, que vai determinar as sequelas tardias dessa falta do hormônio. Isso, se você pergunta em termos de data, isso passou a acontecer no nosso país a partir da década de 80, 90 do século passado. Os tratamentos, por exemplo, mudaram. Antigamente se tratava de uma outra forma, hoje o tratamento evoluiu. Como que foi essa evolução do tratamento? A abordagem da paciente no climatério tem evoluído bastante. As custas de conhecimentos mais modernos que têm sido feitos, a gente considera que um conhecimento científico, aquele que se embasa em pesquisas prospectivas, duplo cegas randomizadas. O que significa isso? É um estudo científico em que eu dou a medicação para a pessoa, mas eu não sei se ela está recebendo o medicamento ou o placebo. Faça um segmento durante um período muito longo, longo assim, 20, 30 anos de segmento, e em grandes contingentes populacionais. Então, houve um estudo muito importante que balizou a abordagem do climatério, que é um estudo chamado WHI, Women's Health Initiative, que foi feito em consórcio com os Estados Unidos e outros países da Europa, em que cerca de 20 mil mulheres por braço do estudo, o que somou mais ou menos 80 mil mulheres, foram seguidas durante 15 anos e parte delas por mais 10 anos. Está aí um estudo bem feito. Esse estudo permitiu a gente perceber que algumas coisas para o nosso segmento das mulheres climatérias são importantes. Um deles é, se você der o hormônio por até 5 anos de segmento, o risco de desenvolver o câncer de mama é o mesmo que não dá nada. Então, é um risco chamado 1, não muda em nada. Se eu der de 5 a 10 anos, esse risco aumenta um pouco para 1,1. E se eu der mais de 10 anos, eu vou ter o risco passando a ser mais significativo em torno de 1,3. Ou seja, deu a informação que a gente precisava, que eu posso dar o hormônio para a mulher com segurança em até 5 anos de uso. Porque, só me deixa clara uma coisa, esses sintomas de calor, o focacho, eles passam com o passar dos anos, vamos dizer, é mais no início da menopausa, depois o organismo se acomoda ou ela vai ter sempre esses sintomas? Ele começa com uma intensidade menor, vai aumentando até chegar em uma intensidade grande e depois ele tende a diminuir. Mas existem mulheres que ficam assim até envelhecer, até ficar de velhinhas. Eu me lembro de algumas pacientes minhas com 75, 80 anos de idade, que não conseguem deixar de usar o hormônio, porque é parar de usar o hormônio e os calores voltarem a incomodar. Tá certo. E as doenças que podem ocorrer após a menopausa, dessa transformação do organismo? Existem alguns riscos que a mulher passa a correr após o início da menopausa? Após entrar no período da menopausa? É difícil a gente conseguir separar o que é específico da situação de falta de hormônio daqueles que são próprios de envelhecimento. Porque conforme a gente vai envelhecendo, o risco de doenças, obviamente, é maior. Então é maior a chance de ter doenças cardiovasculares, é maior a chance de ter hipertensão, é maior a chance de ter diabetes, é maior a chance de ter câncer de intestino, a parte de demência. São todas as condições que vão aumentando conforme a gente envelhece. Algumas delas podem ser beneficiadas no tratamento do climatério. Outras, a mera situação de mudança de postura de vida vai contribuir para melhorar. E outras são inexoráveis, a gente vai acabar morrendo de algum jeito. Eu dizia que assim, nós mudamos até a postura conforme o envelhecimento. É por isso que a gente vê essas pessoas de idade um pouco mais, vamos dizer assim, arcadas? É verdade, isso é decorrência da própria osteoporose. Existem microfraturas, faturas que acontecem nas vértebras, que vão fazendo que a angulação do eixo da coluna vá se entortando, a ponto de mulheres mais velhas terem o arco costal, ou seja, as vértebras aqui, encostando na bacia. Isso reduz a cavidade abdominal e ela fica tortinha. Tem um quadro chamado giba de viúva, que é o que acontece em mulheres idosas decorrentes diretamente da osteoporose, que é a elevação, como se fosse uma corcova na costa, por conta da osteoporose. Nossa saúde pública, doutor Luiz, tem como atender as mulheres que estão passando pelo climatério? A gente tem algumas situações de oferta. O SUS oferece algum atendimento para as mulheres na atenção básica, as unidades básicas de saúde têm condições de dar suporte, porque é um atendimento de complexidade não muito elevada. São poucos exames necessários e a pessoa tem simplesmente que fazer o segmento dessas mulheres em longo prazo. Então, eu acho que a gente teria como atender as mulheres que estão no climatério e que buscam. E acho que, efetivamente, apesar de muitos efeitos, o nosso sistema de saúde dá conta desse tipo de atenção. Quer dizer que tem o tratamento na rede pública. Ela pode buscar o SUS e ela vai... É só procurar uma unidade básica de saúde, procurar uma consulta com o ginecologista e ele vai ter a habilidade de saber o que deve ou não ser prescrito a essa mulher. A maior parte das vezes vai ser atendido lá. Lugares de referência e atendem casos complicados. Eu faço lá na Faculdade de Medicina, como você falou, atendimento especializado de mulheres no climatério em condições especiais. Por exemplo, como tratar mulheres com calores que têm câncer de mama? Como tratar mulheres com osteoporose já instalada? Então, são condições especiais ou mulheres com lúpus, que são situações clínicas que contraindicam formalmente o uso do hormônio. Então, aí a gente tem que ter um tratamento especializado e um atendimento já de atenção secundária. A gente sabe que todos nós vamos envelhecer, né? Homens ou mulheres, todos vamos envelhecer. Mas diante dessas colocações, dessas reposições hormonais que o senhor coloca aqui no seu trabalho, dá para escolher como a gente vai envelhecer? Eu acho que dá para você dizer que você tem a condição de programar um pouco o envelhecimento. Você tem como fazer coisas que vão determinar mudanças lá na frente. São coisas, às vezes, trabalhosas porque são em longo prazo. Não é fazer um pilates durante três semanas que vai resolver isso. É você mudar, de fato, a sua atividade física. É fazer mesmo, se expor ao sol, tomar vitamina D, uma dieta saudável, não fumar, uma alimentação com recursos de frutas e verduras, se possível de peixe, que é muito saudável, rico em coisas que fazem adiar a parte da senilidade. Mas tem coisas que vão acontecer de qualquer forma. Dá para ser uma Jane Fonda, assim? Dá para envelhecer como ela? Que ela está enxuta ainda com seus setenta e poucos anos, acho. Ela é um exemplo, mas ela, na verdade, começou muito cedo. Antes do climatério, ela já tinha aquela prática de vida saudável, fazia atividade física, tinha uma dieta muito direcionada, ela é vegetariana, ela tem algumas coisas que ela faz já pensando nisso. Então, ela já fazia isso antes do climatério. Pessoas que se cuidam a vida inteira, seguramente terão, na maior parte das vezes, saúde menor com o envelhecimento. Mas era um exemplo muito interessante disso. Inclusive, ela foi convidada a participar no seminário sobre o envelhecimento que houve o ano passado, o Seminário Mundial de Envelhecimento no Rio de Janeiro, como um exemplo de envelhecer bem. Porque ela se cuidou e tem uma condição de saúde excelente para demonstrar para todo mundo. Essa é uma máxima, então, que a gente pode dizer. Que quem se cuida no dia a dia, não adianta lá na frente querer recuperar tudo o que perdeu aqui. Tudo o que consumiu de rado, de álcool, de gorduras, enfim. Uma vida mais saudável, mais tranquila, com exercícios físicos, bem cuidada. Com certeza, então, deve levar a um envelhecimento mais tranquilo, com mais qualidade. Porque, afinal de contas, a gente está vivendo bastante. Não é isso que o senhor está dizendo aqui. É, na verdade, isso daí já acontece até quando a gente é criança. Aquilo que os antigos faziam, os nossos avós faziam, de dar calcigenol, tomar óleo de fígado e bacalhau, são coisas que dão situação de boa massa óssea e vai evitar que a pessoa, quando ficar velha, tenha uma osteoporose. Então, isso já acontece desde a infância e a adolescência. Mas é óbvio que quando a gente começa a desgastar mais o corpo da gente, é a partir dos seus 40 anos de idade. Então, se você, ainda nessa fase, tomar algumas atitudes, seguramente o envelhecimento vai ser mais saudável. Começa a judiar um pouco do corpo, depois que fica adulto, né? Exatamente. Começa a querer curtir muito a vida. Submete o corpo a coisas desnecessárias, na verdade. Com certeza. Essa é uma informação que a gente traz aqui. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, doutor Luiz Sampaio, que é médico, ginecologista, também atua, é professor da faculdade aqui de medicina, a PUC, como eu disse há pouco. Gostaria muito de agradecer a sua presença, doutor Luiz. Que acho que foi bastante clara, deixou bastante claro esse período complicado que é da vida de uma mulher, não é, doutor Luiz? Eu acho muito oportuno que isso esteja inserido nesse programa de prevenção. Porque é uma fase que a mulher tem um pouco de condição de olhar para si mesma. Então, ela tem uma motivação pessoal, porque ela vai se sentir melhor usando a medicação, usando os cuidados adequados para essa fase de vida. e seguramente, se ela seguir as orientações, vai ter uma repercussão positiva em termos de envelhecimento. É porque, como o senhor disse, é uma fase que a gente fica lá com o ninho vazio, né? Os filhos se vão, vão estudar fora ou se casam. E a mulher, acho que é uma boa oportunidade para nós, mulheres, né? Olharmos para a própria vida, buscar aquilo que é gostoso, aquilo que, às vezes, a gente nem sabe o que gosta de fazer, porque viveu uma vida em função de cuidar de filhos, de marido, ou trabalhando até. Mas é uma fase que a gente pode olhar e fazer. Pera aí, né? Vamos procurar aquilo que a gente gosta, descobrir uma coisa nova, uma atividade, como o senhor disse, uma atividade que ocupe-nos mentalmente, que nos faça bem, que nos dê prazer. Acho que esse é um recado que o senhor deixou aqui, muito importante para todas as nossas mulheres. Muito obrigada, doutor Luiz. E eu que agradeço o convite pela participação. E o nosso programa Viva com Mais Saúde fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho